Uma sexta-feira de muita movimentação e muita gente nas ruas. Mas hoje a gente não vai falar a respeito de Covid-19 ou coronavírus, não. Hoje a gente veio até o centro da cidade para prestar uma homenagem a todas as mães presas do Trenço. Conversamos com as pessoas e pedimos para que esquecesse um pouco essa época de coronavírus e enviasse uma mensagem para as mães do Presidente Dutra e também para cada uma. Apesar de eu não ter mãe, eu sou mãe. Eu quero parabenizar todas as mães, todos os pães que são mães e pais ao mesmo tempo, como eu, por exemplo. E quero desejar um maravilhoso Dia das Mães, abençoado, cheio de paz, com muita alegria e muitos presentes. Eu já ganhei o meu, um presente maravilhoso, que a minha família lá de São Domingos mandou para mim. Eu não vou mostrar para vocês porque está ali dentro, eu vou ter que estar ali guardadinho. Mas ganhei um forno desse tamanho maravilhoso. Obrigado, meu Deus. Obrigado, família. Obrigado a todos. Rapaz, o que eu tenho a dizer é um Feliz Dia das Mães para todos nós, que tem a nossa mãe, que é muito maravilhoso e muito bom ter uma mãe. Só sabe o quanto uma mãe vale e o quanto você perde ela. Então, parabéns, Dia das Mães. Muitos anos de vida, muita felicidade para nós todos. Ah, está se aproximando o Dia das Mães, diante de uma gigantesca pandemia que estamos atravessando. Mas vamos esquecer o momento de terror dessa pandemia e vamos parabenizar todas as mães do Brasil, principalmente a sua, viu? Também. Também. Valeu, obrigado. Quero dedicar este dia especial, o Dia das Mães, a todas as mães aqui de Presidente Dutra. Nós sabemos que estamos em uma situação um pouco complicada, mas este dia, para ser um dia aproveitado, vai ser bem aproveitado, né? Que todo mundo vai estar em casa com suas mães. Então, aproveitem o dia com sua mãe, o Dia das Mães, este domingo. O Dia das Mães, para todas as mães de Presidente Dutra e de toda a região, inclusive a minha, Antônia Néz de Araújo, o Dia das Mães, viu?